Esse é o Júlio Magnífico E aí Tropa do Flamengo, essa é a tropa envolvente Da Vila Jurante, essa é a tropa envolvente Esse eu já era o bagulho em bolon O arrego do ponte são várias no pente Mas nosso lema aqui é paz e amor Então não precisa preocupar, nós aplica pra lá Mas nossa mira não é os moradores Feliz que é caoa, avisa que a tropa chegou Só pra você não esquecer, se correr Nós te rasgar na bala, caminhamos com você Só pra pagar pra ver, tá cara furada Quando a chapezinha do seu filho quem é nele Não peida não, não peida não, hein É o creme, não é o creme, tá ligado? Tropa do Flamengo, essa é a tropa envolvente Da Vila Jurante, essa é a tropa envolvente Esse eu já era o bagulho em bolon O arrego do ponte são várias no pente Mas nosso lema aqui é paz e amor Então não precisa preocupar, nós aplica pra lá Mas nossa mira não é os moradores Feliz que é caoa, avisa que a tropa chegou Só pra você não esquecer, se correr Nós te rasgar na bala, caminhamos com você Só pra pagar pra ver, tá cara furada Quando a chapezinha do seu filho quem é nele Não peida não, não peida não, hein É o creme, não é o creme, tá ligado?